Transcrição e Legendas Pedro Negri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu E o time de campeonato de seleção O time de campeonato de seleção Foi no champion dos jogadores Que a jogadores de seleção Foi um jogo que saímos Com a homens de seleção Com o time de campeonato de seleção O time de campeonato de seleção A gente se vê que é um dia que você está no final. Seja bem e agradecendo. Seja bem e agradecendo. Seja bem. 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 Qual a undergrad также conhecimento? Agradando toda a evening de soprattutto? Agradar Sobona. Agradado além daquri�� partir daquri Estoum sur a UVA em casa caf valores demar! No santo naqu zen. Oh! Talvez daquriira Temer, tempos e velha acráção, Mitos timinhas, po de gar something. Onde arestenação e funcionários, Do you know how many falhas de esconderijo? Eu queria pedir que eles fossem aqui Acho que não fizesse nele É muito bom Como estávamos com os quais dos quadras? Mas com a programação Eu adoro Eu adorei Como um alzante O problema funcione A gente não tem que até fazer Há alguns alzantes Mas a gente quer fazer uma falha Você pode ter que carrega Você pode ver Algum que faça um álbum que eu lhe assisti? Qual o suficiente para você? Como é que se tem que fazer? Aqui não é assim mas? Porque eu falei sobre Cruirv Era Cruirv do Hoolanda E o Paua? Eu falei sobre Jesus Eu falei sobre tudo Eu falei sobre Cruirv Eu falei sobre ele Mas eu falei sobre isso E aí da minha vida E aí... E aí... E aí... Pensei... E aí... E aí... E aí... Se você não sabe... Dilemente... Isso aqui... Isso aí... Isso aí... E aí... Ele disse... Olha... Ele quer ir... Aí tem... Aí tem... Não tem... Olha... Isso aí... Aí... Euheads... E... Olha aqui... Olha aqui... O quanto mais é da casa para o albanho ? É bom assim Brother Você está chegando em um dos anos ? É o primeiro dia eu percebi que estava falando assim Como foi? Como quando você foi aprimado em um dos anos E não conseguiu sentir o que estava acontecendo Nossa senhora é! Nesse tempo Vim, eu sou um irmão Mas o que a gente achou? Me fale ao mesmo Me fale em um cara Não sabia como é que eu não sabia ... ... ... ... ... Eu acho que não acabei de vergonha. Não acabei de vergonha na frente do Brasil e nós falamos das estrelas nid e antes de ouvia para aplicar o Brasil. Viu para confiante agora. Não acabei de vergonha do Brasil. E não acaba de vergonha. E aí não está a ser uma delas novas da terra. Era o Brasil para o Brasil. E aí o Brasil pode ficar feitos lá no Brasil. Você vai ficar em casa no Brasil. Não, ninguém vai ficar em casa na frente da cidade. Então ele vai fazer isso E trabalha com o que você faz E você faz isso Você vai ver se o que você faz E o que você faz Eu não sei Mas eu vou fazer uma coisa E ele vai ver A inteligência do que as pessoas O que você faz Eles têm um estúdio Você tem um estúdio Você tem um estúdio Mas o que é falante de barulho? E, se tornava o que é? Agora, o que é que você está fazendo? Não dizem... Atau, o que tem um espaço grande... Como você está começando? É 1 horas que ele sentiu... Não se falasse, não deu a 1 minutos. Mas eu não falei... Eu não disseia que alguém estava fazendo isso. Não disseia que ele estava fazendo isso... Eu estava vendo ele e ela estava fazendo isso. Não conhecia ele, mas eu não sabia. Do queills, e eu consegui... Não disse ele que era 1 horas que ele sentiu. Lar ali estava no dia. E ele disse que ele me lembrava. Ele disse que ele não pegava 7 dearda. Oh, não sei se com o que ele já viu. Ainda bem. O que ele já viu? 61. 61. Seu que ele já foi em inglês, ele estava no Brasil. Por aí ele estava em inglês, e ele estava em inglês. Ele estava no Brasil, ele estava no Brasil. Ele estava no Brasil. Ele estava no Brasil, para que você não fosse no Brasil. Ele estava no Brasil. ... ... Ah, independente do trabalho, é um trabalho semelhante. Eu estou falando de um somente do trabalho que eu conheço. É o somente muitoроб. Isso é um somente aberto. É um somente de alho. Eu vou falar do trabalho com as meninas. Elas vão fazer um sonho. Nós vamos fazer um sonho. Vamos ver uma coisa que seja de um somente, vai, eu tiver uma janela, eu já vou trazer um somente. Eu gostei do ano, não gostei do ano, é mais toro. Ah, você faz uma incção com ela? Não faz, eu não faz. Não faz. Não faz. Não faz mais. E aí não faz por que não faz. Já tem uma bota dele, eu realmente pedi que tal assim, você vai dizer que era aí? Por quê? Você vai dar uma quanto a milha, ele não faz 30 mil reais, 40 mil reais. Eu mostro que já era bom. Quando chegou a trabalhar com ele? O que você viu? O que foi? A gente tinha trabalhado. Em Tifji,utei nessa coluneias. Era isso neste módulo de committees. Sim, eles tivemos de decisão. Então eu estava fazendo isso em conhecimento. Quando eu vim para o meu irmão, tem tempo volto. Como você não mora no Brasil? Na região de Immigrantes? Eu não mora em 19. Eu seria de Cowores. Foi tudo de jornada. Sim, tudo de amor. Quando veni em Lúdio, ficou todo bem. De grande coisa mesmo, eu acho que estávamos à primeira vez em mim. 43 anos? 43 anos Foi em um ano de 71 anos Foi em um ano de 71 anos Foi em um ano de 71 anos Foi no dia que eu pudei Mas eu estava muito bem Não, mas eu estava em um ano de 71 anos Não, 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 não. Eu estava em um ano passado Eu estava em um ano passado Eu estava em uma pele com você Não. Quem tem também? Tá, eu tenho... O que foi da jornada,isions do jornada? O jornada de jornada, A jornada de jornada de jornada. É. É, não. Teste jornada de jornada. É, não tem jornada de jornada. Júnior, espor que é o jornada a jornada que estava novas para a jornada. A jornada era que estava preparado com o 就 정ado. Em jornada de jornada de jornada. Os equipos eram adeusou nascida, nosระ de branque, os equipos são desbarque e carregos. Nós conversamos com a equipos primeira, todos os equipos foram nasuros em Bergebo. O que você achou São João? os equipos eram também. Em equipos eram os equipos. Então, eu acho que é um alça-feleiro que está fazendo um alça-feleiro. É um alça-feleiro que ele faz o alça-feleiro. O que é? Você vê que ele consegue fazer um alça-feleiro. É isso aí. É isso aí. Você vê que é um alça-feleiro e um alça-feleiro que você quer fazer um alça-feleiro. Ainda não significa que ele falasse. Sim. Você pode tomar um certo feeling? Não. Sim. Mas você pede a fome? Teste a fome, pois saíram? Passa, se você pede a fome? Sua The Care? Sua A 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 né, com isso? Patrícia nesse caso, antes de entrar em um almoço com a almoço com o almoço com a almoço com a almoço com a almoço com a almoço no almoço não tinha nada com a almoço com nosso almoço você tidak percebeu o que é que eu fiz o barco. eu presto no arrasco de garante a minha mãe me lembro de garante para minha mãe e filha. Como você fez isso à redor? Você diz que você fez isso ao arrasco? Não, 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 não! Você disse que era uma criança né? Era uma criança. Era umanena. Era uma criança. Era uma criança. Era uma criança. Era um pai duelo. Tem muita coisa do meu deus , uma mulher de outros, muito caro, 친ha-sar, chega, lutarra e fica muito legal, Comissar sua vida... Comissar sua vida briga... Comissar sua vida, só assim... O mesmo assim, onde se relacionaron com o meu Pajal, então nós temos aqui... Isso aqui, O Zaki, O Buderbala, O Safari, pessoas, O Zéllateu, Não é nada. Não é muito, mas não é tudo. Sim, não é nada. E, conta-tuda que tinha muita coisa, porque não tinha-tudo mais um ano. Como você viu? Existe que nao em terceiro, três ou quatro minutos em terceiro. Para ficar nao em terceiro? Não. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Não, eu, 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 eu. Eu, eu, eu que lhe me, eu, 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 eu. se torna de rear, quando entra, não conseguia entrar se você não pegou tudo, mas não se torna do que está e não conseguia todo de novo quando você entrava em sua carreira isso é só usar a carreira, para que você não tenha que espalha-se agora isso é isso o qual é a carreira? é isso não é, não é aliás é a carreira tem parte de direita quem você pôs a carreira wí, é essa carreira você não está vendo a carreira não está errando Provação do servidor não está errando no patrimonio não está errando não está errando Mas, se você quer dizer que um serviço na prova, ou na prova, ou na prova... Seja alta do que tem, então não tem nada. A casa do que tem que ver, a casa do que tem, é que eles têm... Mas pode fazer uma coisa diferente, mas não tem nada. É o quê, porque o valor como a agitadora ou a maquina é ou a coisa na prova, mas não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Você não sabe o que tem seu coração? Você vai ficar bem melhor no dia. Vamos a ver. Vamos lá. É isso aí, porque éramos nossos Awesome Matches. Estadofil não é um grande concurso, o que tem um campeão de pesquisa? O primeiro campeão de Sáed Zemmoury foi para o índio de Fahisani. Depois disso foi um campeão entre Raja e Más. Estadofilho, você pode passar por aqui em Bergego. Eu vou passar por aqui como foi a marcha de primeira vez, como começou a margar a estação de estados. E o que estávamos fazendo isso com o desafio que nós temos hoje, o que estávamos para nós hoje. A gente tem um desafio que estávamos com o desafio que estávamos fazendo isso com o desafio. Mas antes de irmos fazer o desafio, vamos fazer o desafio que estávamos agora. Eu gostaria de vocês com vocês, com o desafio de nós hoje, com o desafio de nós hoje em Sá'يد Zemori. Então, eu acho que a primeira vez, ele vai para o ativar de cada uma, que eu acho que quando eu falo da rua, e as pessoas falam que estão lidando, e como eu falo com a primeira vez o que é? O que é? Como é? Nós temos que trabalhar com a primeira rua. O que é? Você tem a primeira coisa? Você sente uma coisa? Você tem um pouco de... Foi difícil. Você tem uma coisa difícil. Foi difícil. Você tem um segundo. Foi você que você fez um tempo. Quando eu fico em nosso tempo, uma vez em nosso tempo. Quando eu moro, uns dois anos, umar, um barato e um bom progresso, fazendo 2010 ou feio um pouco... Estou em minha primeira coisa. Ah, eu estou fazendo isso! Eu acho que depois você escreveu ele. Você não sabe, né? Teve que virar 10 anos por aí. Você tem a escolher a primeira hora da caixa na regra. Foi uma nova regra de Ritmos! Você não sabe qual a rejeição de deter. O que você falou. antes dele terço de fazer uma escolha O que tem conhecimento? É bem? será que ele tem direito de atuação? é um valor para passar um valor é um valor masừante mas quando tem um valor é de margem é melhor é um valor é um valor é mas não acontece Não tem mais. Estou não com a qualidade de vida. Estou jogando para o faro. Estou jogando para o faro. Nesse sentido. Estou jogando em um dos carros, E aí E aí E aí E aí E aí Essa é uma carreira The Dorm É o que é difícil de fazer uma carreira que a carreira tem E a carreira tem que acolheu como você acha de mim Não é. É uma ideia que é um gênero Esse gênero é a cura do que ele Esse dinheiro é bastante E esse... Acolhei uma pessoa dentro de cá se estima de quê A cura do seu gênero Não é da meia, a língua da memócrita. Se fazer uma língua, ela pega tudo. E entra pra mim, tudo bem. Seja bem, não sei. E aí? É algo aí. Você sabe como vai? Você sabe quando você está fazendo охrafa de um corpo? Você sabe quando você está fazendo um filho? Quando você está fazendo um filho, eu aumel e quando você está fazendo um filho filho, Não. Para quem está fazendo um filho? Eu que você está fazendo isso. Ele sabe que o senhor está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. O que é o que é o que é o que é? Você não sabe dizer que você foi assistindo para te ouvir. É que você se sentia. Na ver, sim. Agora pra você é sua professora. Não é só ter a palavra, você é uma palavra. Claro que você conhece que a palavra, você conhece que é uma palavra. Ela diz que faz isso. Na verdade, deixa que vejo. Eu tenho certeza que ponto dela trebra na frente. Na frente. Na frente. Deux pontos. São 3 temos dois Bourgues Outro é por 1.1.1.1.1 e pararam Outro é um que fazemos com a saúde Outro é ao marco do tipo de barbeira Eles têm algumas pessoas a fazer o marco do tipo de barbeira Como eu vim tamar de vaca 12 ou de terra E eu falei para a숙ar aqui Como eu estou aqui Noesta Eu te falei sobre o mestre para uma outra vez comigo e eu cheguei a minha casa Quando eu passei em casa por mim e eu passei em casa Dei, mas daí a gente vê que não vou ter mais de estação Mas era mais uma gente já estava bonitosa Nós lutamos ou vim aqui Não estive lá ab links antes da noite Se você quiser fazer isso, certamente, você não quer fazer isso. Deixe você fazer isso. E aí... Eu... A vida legal. Isso é muito bom! Quebra de Deus! Não! Se você for fazer tudo... É. Eu sei que você for uma coisa mais simples. É isso. Você vai fazer isso e você vai fazer essa camisa no lugar. Então... Tem 3 camisa que eu tive na minha família. Tem uma camisa no lugar. Tem uma camisa no lugar. Tem uma camisa que eu tenho aqui. Tem uma camisa no lugar. Tem um camisa no lugar. Tem um camisa no lugar. E tem um camisa no lugar. Tem um camisa no lugar. E aí falando que ele alcançou, ele não conseguiu. Então ele não conseguiu. Ele começou uma boa. Eu falo com a equipe da primeira vez. O que é que é isso? Como pode ser que você responde? Você pode ser um filho da primeira vez? Tem que ter uma coisa boa. Lá na verdade, mas com que você faz. Você está jogando. Você está jogando. O que é que vai ser jogando? 7,8 e 8,9 e 8,9 e 8,9 e 8,9 e 8,9 e 9,9 e 8,9 e 9,9 e 9,9 e 9,9 e 9. 9,9 e 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 9. 80 . 42 . E a gente tinha uma receita muito boa. Você fez uma receita muito boa. Você fez uma receita muito boa. Como você me deu para você fazer? Eu fiz um bom primeiro. E ele tinha um bom trabalho. Sim, sim, sim. É mesmo que você tenha que fazer isso Sim, talvez você tenha que fazer isso A partir da primeira vez, você pode fazer isso Não é uma coisa mais fácil Ou seja, a partir da criança Não é uma coisa mais fácil Mas a gente que tinha uma pessoa Era um cara Era um cara que estava com o pai Foi um cara que estava com o pai É um dia que eu saí um dia a dia de março Eu tivemos um dia em Fernando Garibaldi E saímos em 8 anos E no final E com um dia Um dia de idade E o que é o dia depois? É um dia de idade Não, não é um dia de idade 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 67 67 61 62 62 Vou fazer isso. A pior que faço f Nanshad foi vencer no componente. Se dá cazartar tudo bem... 90 Stephen FH. E ele fala que eu quero fechar porque eu Royal Austria. Eu acudia Liz V Casey and Freize isso a dar errado, ma grocery, uns bu нормально, uns por menos nós dois terик amigos, nós iremos nessa abacção, Consultamos ao final da temporada. Há um grande valor, a melhorar de todos os homens. Os homens se tornam a ser um grande valor. Os homens para fazer uma área de ardelaz, a rodol e a filha, ou a argente de argenta. E eles não percarem o nosso. E eles faltam para uma olhada e nos comentários. E eles falam para uma olhada do mundo. E eles falam para uma olhada do mundo. Eles falam para um grande valor. O que é que é o que é? Se lhe diz o que é o que é? O que é o que é o Conselmo que é o Conselmo? Cadê o Conselmo? O Conselmo. O Conselmo que é Ajudicado. É. Como é que é? Então, eu sou pedido aqui, o Conselmo, onde é que a gente é? É ali que é que é o Conselmo. O Conselmo! O Conselmo é muito bonito. Ele é um Conselmo! Ou eu sou o Conselmo. Não ensinamos a fazer o Conselmo. Acrescei muito deus, mas eu fiquei pequena. Eu falei pra mim mesmo, você virou um cachorro. Eu falei pra cá, quando eu orутствo, eu vou pedir tanta coisa pra cá. Depois de ficar na frente, ele saiu para assistir. E aí! E aí, eu saia muito para fazer isso, enquanto eu saia de mais uma gente. Eu lembro de todos nós. E aí, eu saia muito. Eu era na frente e eu gostava, eu gostava, eu gostava. E eu fico em baixo. Sim, 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 sim. esses técnicos funcionam. Farei melhor! néfes. but ele têque-se no Brasil. Têque aí a providers. Têque nesse trabalho. Têque-se no Brasil. 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 Você vai ter a ordem a vida. Têque-se no Brasil. Têque-se no Brasil. Algumbre né, Olha o que não fazemos? Gamos lá daria para três demais. P Culture eu aprendemos nas c 살�am sinas queixas. Fagidas em casa com. Percadam. Babem, sobrem. Momento. Pusatinha, Cheia. Você vai se34gante. Ahoma, a segunda Ahoma E aí a segunda O que você teve que fazer Agora, a gente já está vendo Não tem uma coisa Porque tem oимости Aí você, a gente já está dando a tilha, a dílha de almoçadinha Vou dar a imagem Muita isso Mas eles já estão novos Aí você coloca essa coisa Agora, quando eu jogava E agora, a última hora, está Nessá, é useful para fazer para encontrar um lado de nós. Como é tudo? Agora nós já temos ... Como é que nós? Como é que é uma uxagem? Para que é que é que é o caça E como é que é uma uxagem? Para que eu tenho uma uxagem de segurança. Eu quero ver todos. E quando é que é um guijagem peixe, Têm três. As eles estavam rondando e de defensor dele? A gente só subiu com eles e me lembreu, é o seguinte. Então eu não entendi nada, é que não me sei. Eu não escrevi muito nuvem a싸i sim. Eu estava a criança pequena e fiquei com os braços além dele. E começou профессionais, eu não掃stei. Quando o homem estava pres�ando e estava brancando, estava que estava noito e estava estava usando camada. Você estava assistindo ele. Mas foi em cada um desses, em cada um dos campos e aí pra todos os meus irmãos, vou começar a virar de cá e pra cá, eu vou começar a virar de cá e que eu vou falar no mais. Eu vou começar a virar de cá. Eu nesse jogo, eu vou falar no pé, eu vou falar no pé. Então, eu sou animado para um dos campos que ele colocou no pé. Ele sentiu um dos campos e assim por aqui, E thrustou para encaddade. E assim, eu não sei. Mimida de cá. É um também. A gente até que conseguimos fazer o dinheiro da praia, então ele ficou lindo Não, mas ele ficou tranquilo Os prontos, não se esqueceu, escutou, usou oveu, era oinubrir E aí, ele ficou morado Os prontos eram textos tão seguidos Seu rosto é pequeno? Teletra Foi em que ela ia ser um de OMEI Açã-Chorp E aqui é... Onde está em que você conhece onde está a o seu reino? Em que não está em que stealing reino Em que não está em rica Nós vamos a juntar aqui emKS É um grande. Se dergue a errar com a errar com o que ela vem lá. É um grande. Eu não fiz a errar com ela. E o ponto de dar uma vez. É um grande. E o que eles fizeram, eles fizeram. E o que eles fizeram? Eu sei que eles fizeram aqui. Não o meu filho. Eu perdi a errar com os após. Então é o que eles fizeram. Agora o que eles fizeram com a liberdade? Ou a liberdade? Não. A terceira falião, como um bebê da velha? A camada da membra do amostro. A camada da velha é um bate. A camada. A camada da velha é uma camada. E eu falo. Tem um bate. A novidade boa do meu cháil, e tem um bão da velha um bate. A lua da velha. E não teve que viver Quanto aqui é o que você resolve Fêlali, de Bele, Amor Você tegena fé de Deus, o que é o que Deus quer Você tem que ser um homem em volta Ninguém tem que lidar com uma cidade A vida dele é porque a vida dele é Ele tem que se o que ele Ele está na vida Uma mulher que ele está em 30 anos Você está em 30 anos Ele é com alguém Deu um homem Deu um homem E ela éна Então ele queria chegar na início. Um dos executivos. E assim que alguém... Mocosco, isa que recoveryou o yay! Foi um dos assuntos. Catherine flight cuzünden do O꾸o Death. Estou na Caminação do Jair é um candidato para esse dia, mas em que seja um candidato que eu aprendi, porque a casa era um candidato que era rádio e isso era uma candidato, então a gente vinha com essa candidatura, como o Boca Juniors, o Parques Sárra, o Dortmonde, o Paris Saint-Germain... Era um momento internacional? Sim, ele estava em casa. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Nós. 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 Daqui a movimentação do que eu acho que era peor do que você tenha feito desde asidades. . . . 7 ou 8. . 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 Ah não é o nome Habilo, mas antes daquele brasileiro que era uma hora que era uma escolha. Como Henrique, entretia pediça o nome. A palavra herói, você queria se torna o sucesso. Em seguida, eu usei dois escolher em seguida. Então eu intergostei e consegui me pegar um negócio lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu conheci um de sua obra em Nijeria, pesquisando um deles, mas eu fui para o melhorar do Nijeria. Eu me lembro de uma de um deles, um que é muito bom, mas eu me lembro de um dos anos, mas eu me lembro de uma vez e eu tenho um dos anos, e eu fui para um deles e me lembro de uma vez. Depois de me lembro de uma desculpação e me lembro de um dos anos. Eu me lembro de um dos anos... Um dos anos para o Senhor dos anos de Dostanio, O que é o que é o que é o que é o que é? Mas, mas, eu tenho um trabalho muito bom. Somos um grande rar. Nós temos o nosso rar. Nós somos todos os rar. Todos os rar. Todos os rar. Quando temos o primeiro rar, nós temos o primeiro rar. Nós nos chamamos de rar. Nós chamamos de rar. Nós chamamos de rar. Nós chamamos de rar. Mas, eu quero dizer o rar. Então, você vai ter uma aventura e você vai se colocar aqui. Obrigado. Por favor. Não tem pessoal que me esperam mostrar isso, mas você pode... Ele poderia me dizer que é um strike que você mandou. Você pode ver alguém que é morada com ela e com ela falar como se dizia. Ou você pode se tornar que você conhece um ataque para você e não vai querer... Certo? Certo. 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 Porque o bairro não é mais maior do que a gente. Ok. Agora eu vou começar a falar com vocês, queridos, para a gente, que eu vou fazer uma coisa para mostrar um comentário. Então, eu vou fazer um comentário com o bairro. Eu vou fazer uma coisa. Agora eu vou fazer um comentário. O bairro, o bairro, é o bairro. É o bairro. O bairro. O bairro. porque com a vida maior, o trabalho muito maior, o trabalho muito bonito e muito mais frequentes... como nós achamos ficar com 5 minutos. 6 minutos, eu tenho um pouco de fereira em um estudo, meu dia tinha uma hora enquanto tem uma quimbra fica e estava formada em direita da Fakia. é claro, não é? eu tenho um pouco de fereira O que é isso? O que é o que é que você conhece? Um. 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 A CIDADE NOVA Como é que você faz doeste? Você faz um festival. Claro. Sim. Sim. E eu tenho amusão, e eu recebo com gente. Eu lembrei umAnsono. A mulher pesada bem. É uma vez que eu fiz um ano passado. É isso aí. Mas eu acho que eu fiz uma coisa, eu acho que eu fiz para o pai. Eu fiz uns dois bons amigos. Eu tive um pouco de droga. Você viu a minha vida. Eu não estava com o pessoalmente. Eu estava com a minha vida. Eu estava com você. Eu estava com uma coisa boa. Como você viu? Quando você deu a vida com a vida? Quando você deu a vida com a vida com a vida? Eu fiz uma coisa... Um tempo de uma carreira. Onde está o que o que ele se trazia. Onde está o que ele não consegue fazer. Onde está tudo. Mesmo que... A gente está em um ano. Uma geração. Uma geração do outro. O que eu fiz o cobre do Amazon. O que está em um ano. Eu fiz o que está que está em casa. O que está em casa. O que está em casa. Ele maravilhava, era levante, era doente, era doente. Depois, eu a estourada mas não passava em casa. Foi um pouco mais ou mais? Quando a estourada era um pouco e se torne recorrer na educação. E eu não dava um sugamento. Ainda não tiveram que isso não só. Como mais? E o que é que você me faz? Qual é a coisa que você faz? Você faz um grandeza. Claro, claro. Não tem uma situação. Como você faz um vínculo que eu tenho feito? É verdade, que realmente é uma pessoa que faz um vínculo. Eu acho que o Senhor, você tem um vínculo. Eu sei que é um vínculo assim. Eu acho que é um vínculo de vocês. Tem grande talkinada ao nosso canal, até agora. Eles se candidam ao porquê das pessoas, que eles falam e saem do mundo. eles falam. Eles falam mais ou não. Eles falam bem. Eles falam. Eu falam lá que o senhor disse isso. Eles falam bem. Eles falam bem. Eles falam bem que oThatia quer 씨. Eles falam bem. Quando eles falam que eles falam. Eu falo que são mais das cenas, mas existem os jogadores que não são mais de graça. Eles não têm sido mais de graça, mas eles não têm de graça. Não tem ninguém. O jogador é muito mais que não tem pessoas que não tinham a ver. Neste caso, eu falo com você. O senhor já disse, por favor, eu falo com você, com você. Tchau, tchau. Na última revista da Copa de Mohamed V, em 2018, ele perdeu mais contra Porto Alegrí no Brasil. Então, Adil, Seulia, Hamid, Mourish, todos os homens que eles estavam com eles, 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 que eles estavam com eles. Ele teve muita coisa, muito bem, mas na verdade assim, que todos os homens, foram caídas por esta lição. O Brasil, em Mourish, o Brasil, era um pobre, tudo era muito grande, era uma coisa muito bonita, Sim, 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 sim. A gente vai dar um vídeo aqui no canal, mas tem uma oficina aqui no canal... ...a que ele vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer? Você vai fazer? Fica essa porque não tem o cara a gente tem tempo que você vai fazer? Mas tem que você vai fazer isso Ela vê que não tem tempo Acho que está a gente tempo Eu posso agradecer o tempo Mas eu perguntei Sim, 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 sim. Aí, você sabe que estava a mesma coisa, estava a mesma coisa que estava a casar. Eles eram sempre criados pela minha vida. Um problema mesmo. Eu acho que aquela coisa que eu vou fazer quando euежде, eles terminam, eu estou preparando as pessoas que não estão prontos, mas eu estou comprando com os Estados Unidos Você vai fazer com as pessoas que estão. Você não está dizendo que eu também não vou fazer isso. O Írabe? O Írabe! O que é isso? Mas eles falavam em relação ao In-Doh. Para saber mais, é isso? É isso aí! O que é isso? E o Jamal Delia, quem que você viu, foi o Grosheira. Aí o Al-Jil. O que é isso? É o Jamal, é assim. O Jamal, é assim. Nós, assim, nós, nós vemos, nós nos vemos com o outro chão? O outro chão, é o outro jovem. O outro chão, é o outro chão. Sim, entre nós. Um, dois. Então, recentemente, você não conversou mais sobre o que foi? Dê-me. Então, o grego, a política. Esse é um todo tecnológico. Oh, não, eu não consigo falar que tem uma tecnologia. Eu sou a CIDADE NOVO DE VIII. Mas desde os Estados Unidos falaram para os EUA. A CIDADE NOVO. Mas prazeres, aos EUA com o FURI, e de poderoso.